Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como abrir o baú preso no porão da delegacia. Vocês precisam do alicate, que vocês quando chegam aqui já tem. Então de boa, tranquilo. Ah, mas eu não peguei o alicate, eu não sei onde é que pega e não sei o que, ainda não cheguei. Eu peguei o alicate, eu já fiz um vídeo mostrando o que pega, mas basicamente faz parte da história. Vocês vão precisar do alicate aqui pra poder abrir. Depois que vocês abrem a grade. Ela tá abrindo, vocês vão entrar. E agora vocês vão encontrar esse baú que tá aqui na frente. Esse que tá aqui no chão. Pra abrir ele é bem simplesinho, galera. O código vai ser 146, que é basicamente aqueles traços que tem ali. Só tem um traço, depois o triângulo que ali vai ter 4 traços e depois os 6 traços do hexágono. Então é assim que vocês descobrem o código aqui pra poder abrir esse cadeado. Tranquilo? É só olhar ali por cima e vocês vão vendo. Então é isso aí. Beleza? E agora é só abrir. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!